. . . Vocês pediram um tanto menor no grau? Não toma . 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 Versão brasileira Herbert Richards . . . . . Pega o controle Inova Inova Toma Que bom rapaz Quanto tempo tem vídeo dele Mas quando tem É verdade Desculpa Mas o dilata canta muito Fui embora com gosto Fui embora Fui 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 Bom, não é um domínio? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Outro Dormiu, beijando o pai. Dormiu, beijando o pai. Se você gostou do menor, fazendo aquele vídeo estilo motovlog. Quer mais um nesse estilo? Comenta aí embaixo e deixa seu like que eu vou saber direitinho. E se tiver muito like, se tiver muito comentário, faça outro vídeo com ele estilo motovlog. Demorou? Tamo junto. Se a família tá bom na city, até o próximo vídeo.